Sua CNH é categoria B? Você sabia que ocorreu uma mudança dia 5 de setembro? Sou Sidney Martins, sou pós-graduado em gestão e direito de trânsito e te explico tudo logo após a vinheta. A CNH-B permitia que a combinação de veículos, ou seja, o veículo que está tracionando, ele poderia estar tracionando uma carretinha ou um trailer, não ultrapassasse essa combinação de 3.500 quilos, nove passageiros sendo o condutor mais oito e que o peso total não fosse ultrapassado os 3.500 quilos, independente da combinação. Agora o artigo 143 do Código de Trânsito recebeu o seu parágrafo 4º com a lei 14.440. Ou seja, o que acontece agora? O veículo tracionador não pode exceder esses 3.500 quilos e os nove passageiros, mas o veículo tracionado, o trailer ou a carretinha, não pode ultrapassar 6.000 quilos. Ou seja, a capacidade da combinação aumentou de 3.500 para 9.500 quilos. Essa foi a mudança. Espero ter ajudado, que Deus possa abençoar sua vida e o seu dia venha ser de vitórias em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.